DJ Rooka Bits Vem pra essa amiga que eu sou mala Elegante sem tridade de galo Sei que ela de gay não pede Se essa amiga tá na sede Me liga pra sair da bete Mas eu não caio nesse macete Socorro a louca mesmo Eu falo nós tá fudendo Toda nova de bebê cê não sabe o que tá perdendo Joga fude com essa piscina Tenta com o placo já mudo prima Ela gosta de adenalina Joga o MD nessa lingua Joga a rodinha nessa piscina Tenta com o placo já mudo prima Ela gosta de adenalina Joga o MD nessa lingua Ó que eu trouxe pra você Doce bala e bebê Tão bem satisfazer ó Você topa Gata fala qual vai ser Hoje vem pra esconder No lele no caule ó Ou se joga Tanta jet na marina Mariana e a carina Hoje vai subir o lebrino Ou se solta Hummm Só não vai se acostumar Viva como gangstar Tô difícil pra chegar Isso que é foda Hummm Cê frete pra não arrastar Sapato não pode fanar Naivou que dê parte pro quadro Já se pula Tô louca mesmo Deu falar nós tá fudendo Na base bebê Então não sai por que tá perdendo Joga roxa nessa piscina Tenta com o placo já muda o clima Ela gosta de adrenalina Joga o MD nessa lingua Chava roxa nessa piscina Tenta com o placo já muda o clima Ela gosta de adrenalina Joga o MD nessa lingua Tenta com o placo já muda o clima Tenta com o placo já muda o clima Tal é uma vez que tá perdendo Tenta com o placo já muda o clima Tenta com o placo já muda o clima